e olha pessoal aqui ó tá terminando a safra do caju sabe aqui no meu ponto que eu aluguei mas olha aqui ainda você ainda vê alguns cajus é terei agora um e mais ali ó mas ali ainda em cima ainda tem caju e olha o que eu achei aqui aqui esse aqui pessoal acabei de tirar que eu vou chupar hein lindo mas olha o que eu catei aqui um monte de castanhas pessoal ó e aí vou limpar elas lógico né deixar elas purinha tirar que o excesso do caju que ficou velho e vai ficar assim ó bem bonitinho aqui só a castanha e vou assar né pessoal e daqui a pouco eu vou tirar laranja tem laranja também tirar um aqui para me chupar ou duas para me experimentar ver se é doce sabe se for doce se a laranja é doce daí eu te falo eu falo para vocês mas lá em cima lá em cima tem muita laranja madura não sei se vai dar para ver aí dá um zoom aqui aqui para vocês verem aqui entendeu e além disso pessoal tem aqui também coqueiro cheio para o final do do molho aqui ó tem um pezão de coqueiro aqui que é alto né para tirar um pouco aqui mas tem um pouco ó bastante bom então é isso pessoal esse aqui é o final do quintal né do ponto ali outro pé de coqueiro mas aqui já é do vizinho aqui ó e não pertence aqui não é cheio de pouco também e laranja também pede coqueiro também no outro vizinho aqui você se mexe pessoal pede coqueiro pede coqueiro também no outro vizinho entendeu nos vizinhos todos tem pede coqueiro é isso aí tamo junto pezinho de bananeira ali é nóis viu e aí